Eu lembrei até agora de um primeiro hate que eu soube, nem falo que é hate, mas enfim, de uma vez, acho que foi no ano passado, ano passado, ano retrasado, não lembro que é agora, eu tava saindo pra ir no cinema com uma amiga minha, assisti, minha mãe é uma peça, eu lembro, até hoje o filme que eu fui assistir, e eu saí normal mesmo, tipo assim, tênis, short, blusa, cara lavada, cabelo solto, tinha que acabar de lavar, e uma pessoa me mandou assim, olha só, você como referência, saindo assim na rua, você que é influenciadora, como é que as pessoas vão achar que podem sair também na rua? Eu fiquei, oi? Como assim, querido? Elas podem sair do jeito que elas quiserem, como elas se sentirem bem, ninguém é obrigado a andar montado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você filmou, tipo, você se filmou? Não, eu postei um stories falando, bora ali, aí quando eu cheguei lá também, acho que eu postei um stories, que foi quando a pessoa falou, peraí, você que é influenciadora, você sai na rua assim, como é que as outras pessoas vão achar que podem sair na rua também? Eu falei, é, como elas se sentiriam à vontade, como elas se sentiriam melhor. Falou, não sou dona da razão, não. É, eu tenho que andar de cílios por x, baby liso no cabelo, maquiada, montada, 7 dias por semana, nem no domingo pra ir no cinema com a minha amiga, eu posso sair à vontade. É isso que é complicado mesmo. Mas aí tem que relevar, né? Não dá pra dar ouvido pra umas... Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que tá errado? Claro que tá. Eu falei, não, não tá errado. Não, errado é a pessoa que tá errada. Não, é, errado é a pessoa julgar isso, achar que a gente tem que andar, assim, nos trinques todos os dias, é. Montada todo dia, é. Não tem essa, não. E infelizmente, querendo ou não, esse, esse rótulo, querendo ou não, você tem o rótulo, né? Um rótulo, ele traz todas as coisas boas e as boas ruins também, né? As coisas ruins também. Mas tem que deixar pra lá e... Eu já me importei muito com a opinião de hate, opinião alheia. Você se importava? Eu nem ligo mais. É, eu também, eu não ligo não. Assim. Ah, sim, se não for pra acrescentar, eu, eu... É legal se pensa isso, eu penso ao contrário, tchau. É. Tem que ser assim mesmo, né? A não ser que seja um ataque, sei lá, pesado por alguma coisa, aí creio que você não tem que se importar, mas aí tem que tomar as medidas cabíveis, né? Sei lá, se for processar, se for alguma coisa, mas também pra, pra não deixar de qualquer forma, porque querendo ou não, se você também não reage, abre uma porta pra acontecer outras coisas, talvez até piores, né? Então a gente tem que tomar cuidado também de, tipo, de ser duro quando tem que ser duro. Você é brava? Então, as pessoas falam que eu sou, às vezes, um pouquinho brava, nervosa, mas eu acho que eu sou bem de boa, eu sou canceriana, né? Então, canceriana com U em câncer, ascendente em câncer, eu tô toda errada, meu Deus do céu. Isso. Então, as pessoas falam que eu sou, às pessoas falam que eu sou, às vezes,